E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o DFIS. Você vai ficar sabendo tudo o que você precisa sobre a obrigação acessória do Simples. Quer saber um pouquinho mais? Então acompanhe o vídeo de hoje. E já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações para poder ficar sempre por dentro com os novos vídeos postados aí para você. Bom, se você é optante ou é um profissional contábil que presta serviços focados no Simples Nacional, então é hora de você saber mais sobre o DFIS. Seu devido entendimento pode garantir às empresas maior adequação ao cumprimento de obrigações. Isso se faz especialmente importante para os profissionais contábeis que precisam estar atentos às diferentes exigências legais que envolvem companhias enquadradas nesse regime. Sendo assim, pessoal, vamos direto ao ponto aí e acompanhar o vídeo de hoje. O que é o DFIS? DFIS é a abreviação de Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais. Na prática, sua função é enviar à Receita Federal, órgão fiscal responsável por reunir os dados econômicos e fiscais das empresas enquadradas no Simples Nacional, todas as informações necessárias. É bom lembrar que o Simples Nacional, como o próprio nome sugere, foi feito para simplificar a vida do pequeno empreendedor, dando a ele condições para atuar sem tanta burocracia em seu empreendimento. Isso significa o quê? Significa que, uma vez enquadrado no regime, o optante pelo Simples Nacional não precisa fazer a Declaração de Imposto de Renda. Mas, isso não significa que ele não precise fazer os controles adequados de sua atividade empresarial. É nesse sentido que surge o DFIS, uma obrigatoriedade do contribuinte que, na prática, funciona como uma versão simplificada da Declaração do Imposto de Renda, informações que devem ser apresentadas. Bom, pessoal, uma vez entendido o que é o DFIS, é necessário saber quais informações são exigidas. Elas são devidas pelos empreendedores e se referem aos ganhos de capital e ao número de funcionários que a empresa possui, tanto no início quanto no final do período, compreendido pela declaração. Vale lembrar, pessoal, vale dizer que precisam prestar contas à microempresa ou empresa de pequeno porte que mantém a escrituração contábil e que tenha evidenciado lucro acima do limite apontado no parágrafo 1º do artigo 131 da Resolução CGSN, nº 94, de 29 de 11 de 2011. Além disso, outras informações exigidas são, que eu vou colocar aí para você no vídeo, a identificação de cada um dos sócios da empresa, também é necessário colocar os rendimentos que eles apresentam, tem que pôr também os documentos como dos responsáveis pela companhia, dividendos referentes aos sócios, prolabore referentes aos sócios, percentual de participação individual do capital social da empresa, o imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos a cada sócio, o saldo disponível em caixa no início e final do período considerado pela declaração, e também o total de despesas no período considerado. Informações, prazos e organizações. Bom, pessoal, a entrega adequada feita dentro do prazo, justificando sua adesão ao Simples Nacional, garante às empresas a proteção necessária contra penalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. Caso contrário, elas precisam arcar com prejuízo capaz de comprometer a continuidade de sua atuação no mercado. E essas multas, pessoal, podem variar entre percentuais, entre porcentagem ou valor fixo, de acordo com a infração cometida. E isso pode ser em função de atraso na entrega, pode ser também uma multa por causa de ausência ou erro nas informações, e daí por diante. Nesse caso, cabe à contabilidade fazer com que a situação tributária dos clientes esteja em dia com a lei, evitando assim gastos desnecessários. E isso exige a devida organização, que acontece quando se tem atenção às datas do ano-calendário e ao ano de exercício fiscal. Vale dizer também que os fatos que geram a declaração dessas informações são os referentes ao ano-calendário anterior ao do exercício fiscal, no qual vão ser entregues as informações. Sendo assim, pessoal, a entrega é realizada no ano-calendário subsequente à geração dos fatos. Tá, Léo, e o que a gente faz enquanto a obrigatoriedade? Bom, desde 2012, presta atenção, desde 2012, o DFIS precisa ser entregue à Receita Federal por meio do site do Simples Nacional, até o limite de último dia do mês de março do ano-calendário em questão. Essa entrega, pessoal, ela deve ser no período posterior ao do acontecimento dos fatos geradores das obrigações previstas no regime do Simples. Já no caso das microempresas ou empresas de pequeno porte, em caso, por exemplo, de extinção, incorporação, fusão ou cisão, de maneira parcial ou total, a DFIS precisará ser entregue até o fim de junho, se o evento acontecer nos quatro primeiros meses do ano-calendário. E esse prazo se altera para até o último dia do mês subsequente ao do evento em demais casos. Então é isso, pessoal, esse é o DFIS, uma obrigação acessória e que vem para substituir uma versão, na verdade, simplificada da declaração do imposto de renda. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, quer assistir o vídeo? No final deste vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer o outro canal. Do lado direito, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior, o link para você poder inscrever-se. Agora sim, pessoal, tendo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Não! 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 A CIDADE NO BRASIL